Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o professor Newton da Costa sobre a lógica e o direito. Bem, doutor Newton, o papel do juiz, nós já vimos, comentamos já no bloco anterior, é aplicar a lei a casos concretos na busca da solução mais justa. Bom, justiça que na concepção de Aristóteles, que também concebeu a lógica clássica, seria uma mediação entre o bom e o mal, o mais e o menos. A pergunta, como a lógica pode contribuir para encontrar esse ponto? Essa é uma excelente pergunta, inclusive porque a lógica, eu não digo que a lógica chega a esse ponto. A lógica mais o tirocínio crítico do juiz, com o auxílio desse, é que se chega ao ponto de equilíbrio. A lógica é um sistema formal, é um instrumento que permite que se façam certas inferências. Agora, por trás das inferências, sempre está o sujeito que faz a inferência. É como o caso de um avião, para ir daqui a Europa, toma um avião. Agora, quem dirige o avião é o piloto, é a organização, a companhia e tal. Sempre por trás da lógica tem que ter alguma coisa viva, tem que ter a intuição, tem que ter o bom senso, tem que ter a cuidade mental de um juiz, da pessoa que orienta, de quem está por trás. Muito bem, em geral, os lógicos contemporâneos, como o senhor, consideram a lógica clássica ultrapassada, mas não é o seu caso. O senhor afirma que a lógica clássica, aliás, é a mãe de todas as lógicas. A sua tese sobre sistemas formais inconsistentes seria, então, uma evolução da lógica aristotélica e não uma negação da sua validade? Eu sempre encontrei, durante a minha vida toda, desde que eu trabalhei em lógica paraconsistente, pessoas que pensam que eu destruí a lógica clássica ou que não gostam da lógica clássica. Ao contrário, a lógica clássica é a mãe de todas as lógicas, é a base de todas as lógicas. E grande parte do meu trabalho de pesquisa é feito dentro da lógica clássica. Agora, a lógica clássica evoluiu, tem evoluído muito, apareceram outras lógicas. Então, eu considero que a lógica paraconsistente pode ser imaginada, concebida, como uma espécie de complemento e aperfeccionamento de certos aspectos da lógica clássica. A lógica clássica é soberana em certas áreas. A lógica paraconsistente, em áreas mais ou menos periféricas, tem sua aplicação. As duas são excelentes, são importantes, e jamais alguém conseguirá matar a lógica clássica. Ela é absolutamente 100% e no que ela se aplica não tem outra maneira de se tratar as questões, a não ser por termédio dela. Na linha do que o senhor acaba de esplanar, como é que o senhor vê o positivismo jurídico nesse contexto da lógica paraconsistente? Olha, eu sou meio positivista jurídico, mas amador, porque eu sou um lógico, eu não sou um jurista, não cultivo o direito. Mas, de qualquer forma, eu acho que a lógica paraconsistente podia ser útil não apenas para o positivismo jurídico, mas para o jurista em geral. Inclusive, em certas situações, a lógica paraconsistente é uma lógica fuzzy. Você vai ter que encontrar situações que vão depender de grau, de probabilidade, etc., que você necessariamente vai ter que usar uma lógica paraconsistente. Então, que complementa a lógica clássica, evidentemente. Porque quando a situação é bem definida, tudo é a lógica clássica. Quando a coisa é meio, vamos dizer assim, indissernível, meio complicada, a gente usa outro tipo de lógica. E talvez, em alguns casos, aplique esse outro tipo de lógica para chegar, no final, a uma aplicação da própria lógica clássica. Está certo. Sabe-se o que o senhor costuma dizer a seus alunos na primeira aula, e o senhor disse hoje, inclusive, para os juízes para os quais o senhor proferiu uma palestra, vim aqui para tirá-los da letargia intelectual e fazê-los pensar, vim jogar a serpente no paraíso de vocês. Não lhe parece, doutor Newton, que a humanidade, enquanto espécie pensante, na atual fase da sua história, de um modo geral, está pensando um pouco menos? Eu acho que eu não tenho uma experiência para falar cientificamente sobre isso, mas a minha intuição é que essa é a verdade, que é uma verdade que solta quase, que é óbvia quase, porque perdeu-se completamente a capacidade de raciocínio abstrato, de inferência. Alguma coisa está acontecendo, e não é somente no Brasil, é na humanidade como um todo, no mundo como um todo. Alguma coisa está ocorrendo, parece que há uma regressão espiritual, em vez de continuar o avanço. É claro que existem certos núcleos sociais que continuam avançando, mas de um modo geral a coisa é para trás. E o que eu fico profundamente amolado aqui no Brasil, é que a academia brasileira, principalmente as grandes universidades do governo, elas estão meio que atrapalhando a evolução, na minha opinião, a evolução que seria desejável se a gente olhar a coisa de um ponto de vista mais amplo. Seria algo que a gente devia pensar e refletir bastante. Nós estávamos conversando um pouco antes da gravação do programa, e o senhor diria que se tivesse uma máquina do tempo, gostaria de dar uma volta na Grécia Antiga. Por que o senhor faz essa afirmação? Olha, a Grécia, a Grécia de Aristóteles, Platão, Atenas, Atenas de Pérex, para mim, é o máximo em matéria de espiritualidade, é o máximo, maximorum, que é a raça humana, que os homens encontraram no discurso da história. Eu imagino, por exemplo, chegar em Atenas, encontrar Platão, Aristóteles e outros grandes sábios daquela época, seria algo, para mim, eu não sei nem como expressar, inefável. Seria o máximo, maximorum. Eu me lembro quando visitei Eleia, e me lembrei de Zenão de Eleia, isso lá na Grécia, Zenão de Eleia e de outros, eu me lembro que me deu vontade de me ajoelhar e beijar o chão de Eleia. Aqui nasceu, com Parmêndez, com outros, nasceu a racionalidade humana. Professor, o senso comum tem na matemática, por assim dizer, a mais exata das ciências. No entanto, o senhor sustenta que a essência da matemática, ela radica, se baseia na sua completa liberdade. Eu pergunto, como é que pode uma ciência, tida como exata, desfrutar de toda essa liberdade? De fato, eu adoro essa frase, que é uma frase do grande matemático alemão, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Cantor. Ele dizia que, de fato, a essência da matemática radica na sua completa liberdade. Mas o mais interessante é que liberdade em matemática significa liberdade racional. Eu posso explorar ao máximo os limites da logicidade, os limites da racionalidade, nunca indo além disso. Então, a matemática é absolutamente livre. Eu posso imaginar espaços, tempos diferentes do usual, mas sempre de um ponto de vista lógico e de um ponto de vista racional. A matemática é exatamente o jogo das hipóteses racionais. É o coroamento do pensamento humano. É o pensamento humano navegando pelos mares da racionalidade, do racional, da beleza racional. Como Poincaré dizia, as grandes verdades matemáticas, todas elas são muito belas. A beleza é que identifica as grandes conquistas da matemática. A beleza na matemática, dizia Poincaré, é quase que a nota básica para saber quando algo é verdadeiro. Então, o matemático brasileiro Manoel Morozo Costa dizia, o valor da matemática não radica no seu valor de aplicabilidade, mas principalmente no seu valor de beleza. A beleza matemática é com a beleza da música, a beleza das outras artes, o fim. É a suprema beleza do intelecto humano. Doutor Newton, eu preciso chamar mais um rápido intervalo. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto